Oi gente, estou aqui hoje no site do Faustão para falar sobre momentos inesquecíveis da minha vida. Vamos lá? Um momento inesquecível da minha infância. Olha, eu acho que o momento inesquecível foi quando a minha mãe chegou em casa, agora eu tinha 6 anos, com um bebê no colo. E era o meu irmãozinho que eu queria tanto, e eu lembro, ela conta até hoje, mas eu lembro de eu olhar para ela, botar as bolas e falar assim, me dá que é meu, me dá que é meu, que o pai do céu mandou para mim. Isso foi lindo. Bem, minha viagem inesquecível, eu acho que foi para a África, quando eu fui para a Tanzânia, que realmente passar um dia com a tribo dos maçais, e fazer safári, e realmente viver a África, é algo assim, uma experiência que todo mundo devia passar, é maravilhoso. Olha que pessoa maluca que tira férias e resolve viver a África, essa sou eu. Ai, o presente mais lindo que eu já ganhei foi o meu primeiro cachorro, que eu tinha 18 anos, meu presente de aniversário de 18 anos, o Billy, que não mora comigo, mora com minha mãe em Porto Alegre, mas eu tenho mais dois aqui, um gatinho também. Olha, tem tanta coisa, eu sou uma pessoa muito, muito emotiva, tem tanta coisa que me marca, assim, sabe? Eu acho que eu não conseguiria agora dizer, assim, uma ou duas coisas que são marcantes, mas, sei lá, quando eu soube que... Isso foi uma coisa muito, muito gostosa, quando eu soube que eu ia ser tia, meu irmão de 21 anos, ia ser pai, aquilo me subiu, eu não estava acreditando, meu irmão, que eu amo tanto, esse que eu falei que Deus mandou para mim, me deu uma sobrinha, e isso foi uma emoção que não tem explicação. Uma frase que não é, não é, vamos dizer que é uma frase inesquecível, é uma frase que faz parte do meu dia a dia, que faz parte da minha vida, que é fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca, amar o outro sem esperar nada de retorno, simplesmente, dois. Então é isso, gente, como sempre, estou aqui no site para vocês me conhecerem um pouquinho mais a cada vez, gostarem um pouquinho mais de mim a cada vez, e ó, um beijo grande e a gente se vê no próximo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri